Assista Amazônia Agora! Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio. E pra quem não sabe, hoje é o dia do Gari. E nada mais justo do que prestar essa homenagem a eles, o grupo Garis da Alegria. Eles vão cantar parabéns pra você, Gari. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a vocês que levam alegria a todas as pessoas. O Adriano Rodrigues, André Lima e Alana Cimento fazem parte desse grande grupo. Fala pra gente como é que funciona o grupo de vocês. Nosso grupo funciona nas escolas diariamente, nas empresas, em qualquer lugar que nos chamar, levando a sensibilização através do teatro, através da música, através de quem realmente está disposto a passar essa mensagem, que são os Garis da Alegria, porque esses Garis vieram do campo e estão hoje só trabalhando com teatro e sensibilização através das músicas. E há quanto tempo já que existe o grupo? Há oito anos. Há oito anos temos aqui o Alana Cimento, que foi também desde o começo com a gente, autor de algumas músicas também. Como o André também tem autoria de música e nesse momento também está dirigindo o grupo teatral. E todos não puderam estar aqui hoje porque estão justamente trabalhando no dia do Gari. E bastante trabalho. E o André, falar um pouquinho pra gente do teu trabalho, você pode falar um pouco? É muito legal. E até me ensinou muito, assim, me tornou até mais sensível, né? Trabalhar com o público, gente mais sensível. E... É show, mano. Trabalhar como diretor, estreando assim na nossa peça que nós vamos estrear dia 20, né? Vamos estrear a nova peça com a... É pedido humilde, espero que vocês gostem, assim como fez sucesso a negra da comunidade, a história do garotinho. Eu espero que todo o público amazonense possa vir gostar e aprender e virar um agente multiplicador também dessa nossa luta que é preservação do meio ambiente. Faça você também a sua parte. Quando você joga lixo na rua, você só tem a perder. Você prejudica três. Primeiro, você se prejudica porque na primeira enxurrada você volta pra tua casa. Segundo, você se prejudica com as pessoas que moram ali. E terceiro, você prejudica o meio ambiente. Clarice da Alegria, lugar de lixo. É nali? Cheira! Então faça você a sua parte e você também. Bacana. E o Alan, você também é compositor, tá desde o início. Como é que é o teu trabalho, Alan? Como é que você faz pra compor essas músicas? Pois é, né? Nossas composições de música vêm através da inspiração do nosso próprio trabalho, do qual nós se dedicamos muitos anos na prática concreta mesmo, de foi varrir as ruas, tirar as garrafas de pet plástico de dentro dos garapés. Já fiz muito isso na época, né? Então, a partir dessa necessidade, começamos a criar as músicas voltadas justamente pra esse trabalho, né? E tem sido, pra mim, tem sido maravilhoso. Porque a gente, além de aprender também que as pessoas que não sabem, mas alguma coisa simplesinha elas passam pra gente também. Mesmo não sabendo, né? E o ganho de tudo é saber que Manaus participa desse trabalho conosco, com os Garis da Alegria, com a Secretaria de Limpeza Pública, ser músculo, né? Uma prefeitura em geral, né? Pra mim é muito prazeroso. Parabéns, então, pra todos vocês pelo dia do Garim. E a gente pode encerrar a entrevista com uma composição do grupo, pode ser? Claro. Vamos nós, né? Vamos lá. É tão bom a gente ser gari É tão bom a gente trabalhar A gente varre, a gente junta, a gente saca e coloca na lixeira para o coletor levar É tão bom a gente ser gari É tão bom a gente trabalhar A gente varre, a gente junta, a gente saca e coloca na lixeira para o coletor levar Junta pra lá, junta pra cá Não esqueça, amiguinho, do seu lixo reciclar Junta pra lá, junta pra cá Não esqueça, amiguinho, do seu lixo amarrar Junta pra lá, junta pra cá Não esqueça, amiguinho, do seu lixo reciclar Junta pra lá, junta pra cá Não esqueça, amiguinho, do seu lixo, varrer, juntar, amarrar e colocar na lixeira para o coletor levar. Obrigado, gente. Obrigado, você é músico. Gente, parabéns mais uma vez pelo grande dia de vocês. E vocês de casa podem rever a entrevista lá no youtube.com.br canal AmazonSat E também lá no nosso facebook, a gente já postou uma foto hoje de manhã em homenagem ao dia do gari. E esta semana você acompanhou aqui no programa Amazon e Agora o trabalho das Forças Armadas de Paz Brasileiras no Haiti. O país que foi devastado por um forte terremoto em 2010. E hoje, na última parte da série, você vai ver que depois de todo o trabalho realizado no país, os soldados têm uma noite de festa e comemoração. Os 1.500 militares foram homenageados pela ONU com uma medalha de paz das Nações Unidas. O Hino Nacional Brasileiro Cantado por Patriotas Saudosos Foram aproximadamente seis meses longe de casa e da família. Os quase 1.500 brasileiros que cantam o hino nacional estão servindo na missão de paz no Haiti. Desde 2004, esse já é o 19º contingente enviado para lá. O retorno para casa está previsto para o início de junho, mas antes uma homenagem dada pela ONU. Uma medalha pela colaboração naquele país, a medalha de paz das Nações Unidas. O nosso contingente é diferente, porque o soldado brasileiro consegue aliar o poder militar que tem com o coração aberto que caracteriza o brasileiro. Então, a sociedade, a população mais pobre, a população mais sofrida do Haiti, se identifica muito com todos os integrantes do contingente militar, mas em especial com o brasileiro. E o brasileiro recebeu um tratamento muito carinhoso da população haitiana, que é bombagai, que representa a pessoa boa, a boa gente, amigo. E isso nos enche muito de orgulho, porque a gente vê brasileiros de todas as partes do nosso país fazendo um papel que é espetacular, em auxílio ao povo do Haiti e a essa nação tão sofrida, mas tão querida por nós. A noite foi de comemoração. Reunidos na área externa do Batalhão Brasileiro no Haiti, eles ouviram as palavras da Autoridade Máxima Militar da Missão de Paz, José Luís Jaborandi Júnior, da representante do secretário-geral da ONU, Sandra Honoré, e do comandante do Batalhão, Coronel Anísio Davi. Como demonstração de respeito pelo povo do país em que estão servindo, cantaram o hino haitiano. Eu acho que isso é uma demonstração para os soldados do aprecio das Nações Unidas pelo trabalho que estão fazendo, pelo serviço que eles têm feito no país desde o início. A Brabate tem trabalhado em muitos campos no país, tem a companhia de engenharia, que tem ajudado a população local em certos distritos, certos lugares, a ter acesso à água potável, por exemplo, é um grande desafio no Haiti. Tem servido também com serviços médicos e tem servido no elemento de segurança e estabilização no país, apoiando a Polícia das Nações Unidas e a Polícia das Nações Unidas trabalham com a Polícia Nacional do Haiti. O elemento principal do trabalho nosso no país é para o reforçamento das capacidades da Polícia Nacional do Haiti. A medalha entregue a cada um, além do que representa os militares participantes da missão, também possui cores e significados próprios. O azul do meio representa a ONU, o verde a flora e o potencial econômico do Haiti, o azul das pontas o oceano que banha o país e a cor branca a paz. Após a entrega da medalha, muita emoção e cumprimentos. Para os que estão saindo, a sensação do dever cumprido. Para o 20º batalhão que chegará em junho deste ano, novos desafios a serem superados. Nós estamos retornando para o Brasil com certeza com experiência fantástica. O que o nosso soldado aqui aprendeu ajudando essa população, ajudando o Haiti a fortalecer as suas instituições, levando um pouco de afeto, levando carinho para a população haitiana, realmente nós voltamos melhores para o Brasil, uma vez que aprendemos muito. No encerramento, a comemoração foi no estilo brasileiro. Muito samba, forró, e futebol. Parabéns à nossa equipe do AmazonSat, que fez essa série de reportagens. Hoje nós exibimos a última, para manter você sempre bem informado com tudo, não só aqui da região amazônica, mas de outros lugares do país. E no próximo bloco, olha só quem está aqui ao meu lado. Ele vai falar sobre um assunto muito bacana. O que é mesmo, Bruno? Olha, daqui a pouquinho, você de casa vai ficar por dentro do que vai rolar no zapeando desse sábado, que é especial, especial 15 anos. Então, não sai daí que a gente volta já já. E aí E aí E aí Obrigado.